Boa tarde, Lua Carlos, Cláudio Santos, Cato Cidade. Eu até quero agradecer os colegas que deixaram fazer a pergunta primeiro, porque essa é uma coletiva pré-jogo. Vamos querer voltar um pouco mais. Até porque nós que fazemos a cobertura mais próxima, em termos de ser turista, a gente até consegue assimilar algumas coisas. Mas sabe que tem muitos profissionais que não têm obrigação de fazer isso e às vezes acabam tendo opiniões. E eu gostaria, Luand, que você explicasse o que se chama de invenção, a questão do Tote jogando pelo meio ou fazendo dobradinha, como você disse, com o Pará, a questão do Alex Juan jogando aberto ao invés de lateral, como todos falam. E se você considera isso uma invenção, de onde você tira ou como você faz para escalar o seu time, pelo menos para começar o jogo. E também com relação às substituições que você faz para início de partida. Boa tarde a todos. Cláudio, é interessante a sua pergunta e te agradeço por fazer. Eu até queria ter a inteligência de um inventor. Não tenho. Seria uma honra ter. Não quero inventar a roda também, até porque já inventaram. O que a gente tem que fazer é tentar qualificar a roda, talvez. Porque quando ela foi criada, talvez ela não tinha a mesma qualidade que ela tem hoje. Em relação à utilização do TOT na segunda linha, porque o TOT não é utilizado como um meia na nossa equipe, o TOT, quando ele entra juntamente com o Pará, o TOT faz uma dobra no corredor direito. Em Goiânia, isso foi utilizado porque a gente sabia da força do Vila Nova naquele setor do lado esquerdo. Então, o TOT faria como se fosse uma espécie de ponta direita, que é uma função que o TOT já realizou em outros clubes. Santa Cruz, Cuiabá. Ele já fez essa função. E conversei, inclusive, com treinadores que trabalhou com ele, fazendo essa função. E, realmente, o TOT tem uma característica muito forte para fazer e executar bem. Porque o TOT é um jogador que consegue subir bem pressão, ele sobe bem o bloco de marcação e tem um retorno muito bom. Chega bem no último terço, tem um confronto de um para um ofensivo e defensivo. Então, ele nos dá isso. E o Pará seria o jogador de construção. Com a utilização do TOT pelo lado, a gente consegue liberar mais o Pará para jogar entre linhas do adversário. É assim que sai o gol contra o Vila Nova. O Pará ganha a liberdade de jogar por dentro, no entre linhas, e faz com que a marcação do adversário não saiba em que região fazer a marcação do Pará e do TOT. Isso libera espaço. E essa libertação de espaço faz com que o Pará, com a qualidade que tem, consiga achar os passes que ele vem achando quando a gente faz essa dobradinha do lado direito. Foi assim que nasceu o primeiro gol contra o Vila. Foi assim que algumas ações interessantes aconteceram no jogo contra o Vasco da Gama. Com um minuto de jogo, o TOT está livre para fazer um cruzamento para o TOTinho, com um minuto. E depois, na sequência, acontece até um lance parecido, só que do lado esquerdo, com o Alex Juan e o Ayrton. E, de novo, uma chance clara de gol contra o Vasco lá no primeiro tempo. E aí, já respondendo a questão do Alex Juan. O Alex Juan já foi meia central, o Alex Juan já foi ponta, o Alex Juan já atuou como lateral. Isso no Brusque, e também em outros clubes que ele trabalhou. O Alex Juan é um jogador de muita funcionalidade. Então, é muito importante ter um jogador como ele no elenco. Ele tem uma facilidade ofensiva de último terço muito boa. Então, a nossa ideia é tentar achar o equilíbrio para o nosso time. Veja bem que nós temos jogadores com características parecidas. A ideia é não utilizá-los ao mesmo tempo entre os 11 titulares. A competição pede muita intensidade, muita agressividade. E muita competitividade. E eu estou tentando encontrar esses elementos nos 11 iniciais, porque acho fundamental para que a nossa equipe consiga desenvolver um jogo de qualidade. Futebol hoje não se joga mais com aspectos técnicos isolados. Você pode bater muito bem na bola, pode ter um passe muito refinado, mas isso é uma parte importante do jogo. Mas só com essa parte não se ganha mais partidas de futebol. Então, nós estamos tentando encontrar um elo de intensidade, de agressividade, de competitividade, equilibrando isso à qualidade técnica. Então, a utilização do TOT ali é justamente para fortalecer o corredor direito e também a gente conseguir jogar nas costas dos nossos marcadores. O TOT tem uma velocidade muito grande para atacar esse espaço. Então, é mais ou menos voltado para isso. a gente treina muito essas ações. A gente treina muito o TOT, tanto na primeira quanto na segunda linha. E se você conversar com o TOT, você vai entender um pouco mais desse processo, porque é um jogador que se sente muito confortável para fazer essas funções. Muito confortável. E a gente tem gostado da forma como ele tem atuado. É o ideal? Não é o ideal. Mas a gente está tentando buscar uma forma que a gente consiga encontrar, repito, esse equilíbrio. A volta do Fernandinho agora nos abre mais um leque de opções. O Caio é um jogador que vem crescendo muito no dia a dia. Então, a gente começa a ganhar mais opções para utilizar nos corredores, que é onde a gente estava tendo um pouco de ausência. O Juliano volta de lesão agora também e talvez consiga fazer mais que um tempo. Então, tem tudo isso também. Tem a questão dos desfalques, das opções que nós temos ali. O Jailson iniciou o último jogo, gostei. É até difícil a gente fazer uma análise do Jailson, do Álvaro, que iniciaram o último jogo, o Toddinho, porque a gente tomou o gol muito cedo e isso desconfigura tudo que foi trabalhado, planejado. Tem a questão da confiança também ao tomar o gol muito cedo. Então, a gente tem um bom time, tem uma boa equipe e a gente está tentando encontrar um equilíbrio nesses aspectos do jogo. Essa está sendo a minha principal missão para o momento. Boa tarde, Luan. João Vitor, Roberge, do Jornal Município. Você citou agora o Fernandinho, ele foi uma das novidades desse início de semana. Gostaria de saber como que ele vem treinando, como que ele está. Existe uma expectativa também por parte do torcedor, pelo retorno de um jogador tão importante. Sim, o Fernandinho treinou com a gente essa primeira semana, a primeira vez que ele treina com o grupo, mas ele já vinha fazendo uma transição com a preparação física, ele está bem, não sente mais nenhum ponto de dor, de incômodo. Então, isso é positivo. Treinou segunda e terça com a gente de forma bem tranquila e já vai ser relacionado para esse jogo. A gente conta muito com esse jogador. A gente acredita muito no potencial e na característica que ele tem. É o jogador de confronto, é o jogador do um para um e a gente está sentindo muita falta dessas características na equipe. O Fernandinho vinha desequilibrando, ele vinha desequilibrando desde o estadual. Então, a gente está sentindo muita ausência dele. Então, nesse jogo contra o Criciúma, ele já vai retornar e a gente quer dar essa condição de jogo para ele aos poucos, para que ele consiga voltar a ter aquele nível de resistência que ele tinha anteriormente, porque era esse nível que condicionava ele a jogar boa parte do jogo num nível de qualidade muito bom. Boa tarde, Luan. José Cássio, da Rádio Araguaia. Como está sendo essa semana de preparação do Brusque Futebol Clube? O que você está mais trabalhando com os jogadores, saída de bola, finalização, jogadas de ataque, que está sendo mais explorado nessa semana de preparação? Eu te confesso que essa semana a gente está tentando encaixar muitas combinações de ataque, de aproximação, de tentada de jogadas no entrelinhas do adversário, de tentar fazer com que a nossa ocupação de espaço no ataque seja melhor, de condicionar melhor o Crislan, condicionar melhor o Fernandinho, que são jogadores que estão voltando de uma lesão, o Juliano também. Enfim, a gente está tentando achar meios para qualificar a nossa saída desde o cheiro de meta, desde o goleiro, a participação do goleiro. É isso que a gente vem tentando fazer. Tem o aspecto defensivo também. me preocupa um pouco a forma como a gente vem sofrendo os gols, porque se a gente for analisar de forma bem fria a origem dos gols que a gente vem sofrendo sempre é quando a gente tem a bola e isso é um pouco ruim, a gente precisa melhorar um pouco mais essa transição defensiva, ou seja, o momento que a gente perde a posse de bola. Então a gente está trabalhando muito em cima disso também. É muita coisa para três treinos, mas a gente está tentando resumir o máximo possível para qualificar aquilo que a gente acha que é o mais importante já para esse jogo contra o Criciúma. Você tem duas baixas naturais pelo terceiro amarelo do Alex Juan e também pelo vermelho do Potiguar. Você já tem os jogadores para fazer essa substituição? Ou seja, jogadores da função sem que de repente a gente tenha que improvisar algum jogador para atuar no lugar desses dois? Sim, a gente tem trabalhado ali com duas, três opções para fazer essa função. Temos analisado a possibilidade de utilizar também uma outra formação em relação à composição de meio campo. Então a gente está analisando com muito cuidado. Ontem a gente fez a primeira avaliação. Foi positiva, a gente gostou. Para hoje a gente vai tentar reforçar esses comportamentos e posicionamento para a gente encontrar a melhor equipe para iniciar o jogo lá em Criciúma. O importante é que a gente consiga fazer um jogo muito sólido defensivamente e com qualidade e referência ofensiva. É isso que a gente vai tentar fazer o encaixe hoje para ver como fica, fazer essa avaliação para tentar achar os 11 ideais para iniciar o jogo. Luan, juntando um pouco da pergunta inicial do Cláudio, no jogo contra o Ituano, acho que um pouco mais do que nos outros, foi percebida aquele recuo do Zé Matheus para a iniciação, em que ele estava um pouco mais equado, fazendo a distribuição das bolas ali por aquele setor, naquela transição. E em outros momentos o Brusque teve em um papel semelhante o Rodolfo Potiguar, com altos e baixos dos dois jogadores. Gostaria de saber também da sua avaliação em relação a esse papel que o Zé Matheus teve no jogo contra o Ituano. Essa saída de três é muito importante para você liberar os seus dois laterais para jogar em bastante amplitude, bastante abertos no campo. E o Zé tem uma qualidade muito grande para sair jogando, o Rodolfo também tem. O Rodolfo fez muito bem lá contra o Vila Nova, o Rodolfo descia para fazer esse terceiro homem, tanto é que ele acha um passo em profundidade, no Pará. O Pará faz o cruzamento para o cabeceio do Alexandre. E ele tem uma facilidade boa de achar esses passes verticais, esses passes diagonais. Aqui no jogo contra o Ituano, o Zé começou a fazer mais porque estava tentando desgarrar da marcação central e pegar essa bola de frente. E ele conseguiu dar uma boa dinâmica, conseguiu fazer uma boa saída. O erro do gol não foi necessariamente nesse momento do jogo, foi uma bola parada, um cruzamento, e ele estava ali de rebote defensivo. Mas essa entrada dele entre os zagueiros é muito importante para a gente ter uma construção um pouco mais qualificada, uma construção um pouco mais consolidada. Era para o Bahia estar no jogo, para o Bahia dar essa condição pelo lado esquerdo, porque eu acho importante ter um jogador ali com o pé dominante para facilitar essa saída de jogo. a gente acabou perdendo o Bahia para aquela partida, mas a entrada do Zé foi justamente para tentar dar esse equilíbrio de criação. Não que o Rodolfo não faria, o Rodolfo também faria essa ação de construção, mas como chegou um momento que o Ituano não tinha mais marcação com dois, três homens na frente, aí acabou dispensando a necessidade de ter mais um homem nosso ali para construir, só os dois zagueiros já era o suficiente, porque estava dois para um, aí a gente acabou abrindo mão dos dois volantes, um ou outro descer e já deixou os dois despontando mesmo para a criação e finalização. Luan, falando sobre o adversário Crisciuma, forte equipe do Sul do Estado, está embalada no Campeonato Brasileiro da Série B, o que esperar sobre a equipe do Crisciuma para o jogo contra a equipe do Crisciuma e o que mais se preocupa na equipe do Crisciuma? Hoje, na verdade, o que mais me preocupa é a nossa equipe, a gente precisa encaixar uma forma de jogar, a gente precisa dar um entrosamento em relação a algumas ideias de jogo, a gente precisa fazer com que a nossa equipe tenha um senso coletivo maior. Já o Crisciuma, a gente já sabe que é uma equipe que teve um tempo muito bom de trabalho e por isso ela tem algumas ideias de jogo muito claras. Então, é uma equipe que consegue te atrair muito pelo lado para terminar a jogada por dentro, usa muito os dois laterais, Claudinho é um jogador muito agudo, jovem, rápido, o Hermes também pelo lado esquerdo é um jogador impressionante pela sua qualidade ofensiva, então é uma equipe que tem uma dinâmica de jogo já definida, então a gente precisa ter muito cuidado porque eles já fazem as coisas de forma muito natural, então você precisa ter muito cuidado, muita concentração para tentar evitar ser surpreendido nessas movimentações, o próprio Caio Dantas está o tempo todo sabendo movimentar no ponto cego dos zagueiros para conseguir a conclusão, então é um jogo que vai exigir de nós um nível de atenção e concentração muito elevado. Você não vinha podendo contar com o centroavante de origem, ou seja, o 9, no último jogo você já pôde contar e sair jogando com o Chris Lann, o que a gente percebe com relação a isso é que nem os jogadores de criação conseguem chegar com a bola nele para ele fazer o pivô e nem os jogadores de lado têm conseguido fazer a bola chegar na cabeça dele com mais facilidade. Você tem trabalhado ou tem percebido que isso tem acontecido que de repente não adianta você ter um 9 de origem sendo que a bola não chega com qualidade nele. Ele vai acabar não fazendo gol, vai acabar não aparecendo, vai acabar sendo criticado porque o atacante é resultado dele gol. Você também vê dessa maneira? Concordo, concordo totalmente. tudo que eu tenho percebido em relação à nossa fase ofensiva tem me incomodado. Principalmente as ações mais combinadas, as aproximações, acho que tudo na vida, tudo na vida que você for fazer, você tem que colocar coragem, é lógico que vai ter a insegurança, vai ter o medo, porque coragem não é a ausência do medo, pelo contrário, é a superação e eu vejo que a gente precisa ter mais essa verticalidade nas ações. E perceba bem que o Crislam não está no seu melhor momento físico, ele ainda está com dificuldade de flutuar e fazer essa linha de passe, ficar mais clara para que a gente consiga encontrar ele no espaço. E como a gente está com essa dificuldade, talvez o ideal seria não utilizá-lo, mas aí você perde a oportunidade de preparar esse atleta. Ele vai estar pronto, entre aspas, daqui 4 ou 5 rodadas se ele estiver jogando. Porque se ele não estiver jogando, daqui 4 ou 5 rodadas, ele vai estar da mesma forma que ele está hoje. É um jogador que ainda está com a dinâmica um pouco comprometida, tempo de bola, você percebe que quando a gente faz o cruzamento no escanteio, um cruzamento lateralizado, ele não está com o tempo de bola, o zagueiro está conseguindo adiantar ele com muita facilidade. O que é muito difícil, o Cris Lan tem um tempo de bola muito bom, mas é questão do tempo, são 3 meses, agora a gente precisa dar isso para ele. É um preço que a gente está pagando para ter o Cris Lan bem dentro da competição. A gente carece de um jogador com esse perfil, então a gente tem que continuar dando confiança e utilizando ele. Mas concordo em relação a essa relação de aproximação, de chegada no último terço. Eu estou confiando muito na evolução do Álvaro dentro da equipe, do próprio Jailson, então eu vejo que são jogadores que vão aumentando a dinâmica da equipe e isso é muito importante, temos boas opções e a ideia é fazer com que a gente solte ao máximo esses jogadores para conseguir dar uma qualidade de jogo interessante para utilizar bem. Tanto o Cris Lan, o Toddinho também, é um jogador que vem crescendo, vem participando mais e quando você participa mais tem os erros, é normal, faz parte do processo. E como eu disse anteriormente ao Caio, também é um jogador que a gente está procurando investir bastante, porque é uma característica que a gente está sentindo falta na equipe. Então a gente está tentando resgatar alguns jogadores para a gente ter mais opções também nesse setor. Luan, a derrota contra o Ituano talvez tenha trazido o maior nível de desconfiança até esse momento em torno da equipe, em torno do trabalho que vem sendo feito e quatro dias depois desse jogo gostaria de saber que avaliação que você faz dos níveis anímicos, dos níveis de moral da equipe até esse momento, se houve reuniões, se houve algum chamamento para elevar esse moral, se o time está bem nesse aspecto. Teve boas conversas, tiveram boas conversas entre os jogadores, com a diretoria, com a nossa comissão técnica, a gente conversou bastante. É claro que a gente sentiu muito essa derrota, muito, tendo em vista que é um campeonato muito equilibrado e pontuar em casa é muito importante. A gente sentiu muito pela forma como a gente perdeu, pelo gol que a gente tomou. Então são várias situações dentro do contexto que a gente tem que assimilar enquanto comissão e passar para os jogadores de forma mais filtrada para elevar o nível de confiança deles também. A gente sabe que externamente a confiança diminui com a derrota como essa, mas internamente a gente tem que trabalhar muito, tem que focar muito naquilo que é a nossa competição. A gente sabe e sempre soube da dificuldade que a gente ia enfrentar dentro do campeonato. Não vai ter jogo fácil, dificilmente nessa Série B você vai olhar um confronto e vai falar assim, o time A vai ganhar do B. Dificilmente, porque acredito ontem que a maioria das apostas era no Bahia. 25 mil pagantes, 20 mil pagantes, uma equipe com domínio de jogo em casa muito forte, o Chapecoense foi lá e venceu o jogo. Então assim, a Série B está desse nível de equilíbrio, de competitividade. Então, internamente, a gente tem que entender isso e o principal é desenvolver comportamentos que o campeonato está pedindo. Eu já tenho falado isso muito para os jogadores, não são comportamentos que o Luan está pedindo ou que a diretoria está pedindo, são comportamentos que a competição está exigindo. Nós precisamos cada vez mais aumentar nosso nível de competitividade, de agressividade, porque é fundamental ser uma equipe intensa num campeonato como esse. Luan, no jogo contra o Ituano, dava para se perceber, pelo menos até saiu o gol ali do Ituano, que quem propôs a ação desde o início foi o Ituano. E quando o Ituano fez o gol, não houve a reação do Brusque. Não sei se deu para se notar isso e se deu como trabalhar isso para que, mesmo levando um gol, mas que consiga reagir. E a gente sabe que tu tens na mão um plantel qualificado e no jogo do Ituano não se viu isso. E como o João disse, é a questão da dúvida. Esses mesmos jogadores jogando fora, espera-se praticamente lotado o estádio Heriberto Rilse. O que você tem passado para os jogadores? O que os jogadores têm passado com relação a essa reação ou a ação deles quando eles podem fazer? É, no começo do jogo contra o Ituano o Ituano subiu bem as linhas de marcação, fez uma marcação individual ali no nosso meio campo e aí dificultou um pouco as nossas ações e quando a gente começou a sair dessa pressão, quando a gente começou a entender o jogo e utilizar mais os corredores, a gente tomou o gol e aí pesou demais. Pesou muito, a gente demorou para retornar na partida e quando a gente retornou para o jogo, a gente não conseguiu dar sequência nos ataques. Fazia um ataque, três, quatro minutos depois e chegava de novo. Fazia um ataque, três, quatro minutos e chegava de novo. E talvez a gente precisava ser mais incisivo nas ações. Chegar mais de repetidas vezes, tentar empurrar ainda mais o time adversário para trás na sua linha de marcação e a gente não conseguiu fazer isso e isso se deve muito ao contexto que a gente tentou trabalhar dentro da partida que era de um pouco mais de paciência para achar o corredor contrário do Ituano, ou seja, você trabalhar do lado esquerdo para terminar a jogada do lado direito e vice-versa. Mas aí chegou um momento que a gente tentou acelerar porque tinha que acelerar, estava perdendo o jogo, aí quebra um pouco o que foi o plano para a partida, mas mesmo assim, a equipe tentou, chegou em boas ações, mas infelizmente foi pouco para tentar reverter um placar e agora para o jogo de Criciúma a gente entende que aprendeu o que não deve ser feito, que o gol pode sair, não dá para sentir gol porque o gol é parte do jogo, que pode acontecer o erro e o erro só vai cometer quem está ali dentro, tem que seguir no jogo, é isso que a gente tem compartilhado aqui entre nós para que a gente consiga entender esse processo e seguir forte nele. é isso?